Saudações pessoal, eu sou Cristiano Oliveira, bem-vindos ao canal. Eu tô chegando pra gente falar sobre a vitória do Inter pra cima do Bahia, 1x0. Uma vitória importante pra tirar um peso muito grande dos ombros dos jogadores do Inter. Uma semana tensa, uma semana de troca de técnico. E uma vitória que mostrou algumas mudanças muito fortes em relação àquilo que acontecia com o Miguel Ramirez. E eu quero nesse vídeo, antes de mais nada, falar de três mudanças muito claras. Antes de a gente avançar pra outras análises, três mudanças muito claras que nós podemos observar no time do Internacional. A primeira delas, saída de bola. Essa mudança, você percebeu também, eu imagino que sim, a caixa de comentário está aberta aqui embaixo. Quero saber se vocês tiveram a mesma impressão que eu tive. Pra mim, essa mudança ficou muito clara desde o início. A saída de bola do Inter não era mais aquela coisa de toca pra um, toca pra outro. O adversário avança e continua. Toca, 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 toca. Hoje foi diferente. Hoje, várias vezes, pelo menos quatro ou cinco vezes, a bola foi recuada pro Daniel. E o Daniel, bico pra frente, gente. Manda a bola pra longe. Tira a bola de trás. Manda o atacante disputar a primeira bola e pega o rebote. Várias vezes isso aconteceu. Ficou muito claro. Essa é uma orientação do Osmar Loss pro grupo de jogadores. Apertou? O adversário subiu a marcação? Bico pra frente. Segunda mudança muito clara também. Tá pintando o campinho na tela. A distribuição tática. Falamos da primeira mudança. Saída de bola, uma mudança muito clara. A mudança de formação tática também muito clara. O Inter com um losango no seu meio campo. O Johnny na primeira função. O Edenilson fazendo saída pela direita. O Patrick fazendo saída pela esquerda. E esse é o Patrick que eu mais gosto. O Patrick que não fica isolado na ponta, esperando a bola chegar. Um Patrick que volta, que ajuda a marcação, que vem pra receber essa bola. Daqui a pouco a gente fala mais sobre ele. Tem uma análise específica do Patrick aqui nesse vídeo mais pra frente. E o Tyson no vértice, digamos assim, na ponta da frente desse losango. E a dupla lá em cima, Galeardo e Yuri Alberto. Essa mudança também foi clara em relação a como vinha jogando o Inter com o Miguel Ramírez. E a terceira mudança, e nem por isso menos importante, diz respeito à preparação física. Gente, onde é que tá aquele Inter que nós criticávamos e nós dizíamos que corre pouco, que a preparação física tá errada? Esse Inter correu demais. E não me venham com aquele papo de que não. O time que fica sem a bola corre mais. Dá uma olhadinha aqui do lado. O Inter ficou com a bola 33% do tempo. Um terço do tempo o Inter ficou com a bola. E boa parte do jogo com o jogador a menos, depois da expulsão do Lucas Ribeiro. Então, cara, o Inter correu demais. Onde é que tava essa condição física dos jogadores? Eles estavam guardando pra um outro momento pós-Ramírez? Poxa, um time que era criticado. Até certo ponto com razão. Porque corria pouco ou corria errado nos jogos. Correu que correu contra o Bahia. Olha, uma mudança drástica em relação àquilo que vinha acontecendo com o time do Inter. Então, essas três mudanças, pra mim, de imediato nós precisávamos falar sobre elas. Saída de bola, disposição tática e preparação física do Internacional. A partir daí, outras pequenas análises que a gente precisa fazer. Primeira delas, como o Inter fica à vontade. É impressionante como o Inter prefere uma condição de jogo em que ele não tenha a obrigação de tomar a iniciativa. Cristiano Oliveira é o tal do jogo reativo? É. É o tal do jogo reativo. No segundo tempo, especialmente depois que o Lucas Ribeiro foi expulso, o Inter entregou a bola pro Bahia, baixou as linhas de marcação, foi jogar lá atrás perto do seu goleiro e passou a buscar contra-ataques, eventualmente. Foi o melhor momento do Inter no jogo? O Inter, mesmo lá atrás, mesmo perto do seu goleiro, ele não cedeu nenhuma grande oportunidade pro Bahia. A chance real de gol do Bahia, que o Gilberto deu uma paulada pra uma defesaça do Daniel, foi no final do primeiro tempo, ainda 11 contra 11. O Inter, quando entregou a bola pro Bahia e ele e o Inter baixou as suas linhas, ele não deu chances ao Bahia. O Bahia controlou a bola, mas não controlou o jogo. E a partir daí, alguns jogadores do Inter são potencializados. E eu falo sobre eles aqui brevemente. Edenilson, pra mim, o melhor jogador em campo. O Edenilson é mestre nisso. Quais são as principais características, pra mim pelo menos, do Edenilson? Ele é um meio campista de infiltração. Ele conduz a bola em velocidade, ataca o espaço, agride o espaço, infiltra e aparece perto da área, ou até na área, em condições de finalizar. É isso que o Edenilson sabe fazer. Um jogo mais direto. Qual é o melhor Tyson? Que talvez tenha feito seu melhor jogo desde o seu retorno a Porto Alegre. O Tyson de hoje, ou de ontem, foi um Tyson de articulação. Foi um Tyson por trás da dupla de frente. Foi um Tyson dando assistência, distribuindo o jogo, chamando responsabilidade. Foi bem o Tyson no jogo também. E outro que foi muito bem, eu faço questão de colocar aqui, é o Patrick. Esse é o Patrick que eu gosto. Eu prefiro o Patrick. Pra mim, o Patrick, ele é muito mais meio do que ponta. O que não quer dizer que ele não joga bem na ponta. Entendam o que eu tô dizendo. Quando eu digo que ele é muito mais meio do que ponta, eu quero dizer que o melhor Patrick, na minha visão, é o Patrick daquele tripé de volantes com o Adair Helman. Que tinha adorado o Edenilson e o Patrick. Pra mim, aquele é o melhor Patrick. Parecido com o Patrick contra o Bahia. Um Patrick num losango de meio campo atuando pela esquerda. O que permite ao Patrick, você tá vendo aqui, volta e meia aparecer pela ponta. Mas também permite ao Patrick fazer a transição com a bola, do meio pro ataque. Ou até da defesa pro meio. Ajudar o lateral esquerdo vir buscar a bola. O Patrick é um cara, me agrada o Patrick vindo buscar essa bola e fazer a transição. É isso que ele sabe fazer. Eu não gosto do Patrick isolado na ponta esquerda esperando a bola chegar. Esse jogo que o Inter jogou contra o Bahia, permitiu ao Patrick buscar essa bola e fazer o que ele sabe fazer. Que é a condução, que é levar a bola ao ataque, é trombar com os caras, que é aparecer na frente. Me agrada esse Patrick. O time do Bahia, que tá aparecendo aqui na tela agora, eu tenho dois alertas pra fazer depois. Mas o time do Bahia que aparece na tela agora, gente, é um time organizado. Por que eu faço questão de botar esse Bahia aqui? Porque o Inter ganhou, a atuação do Inter não foi maravilhosa, não foi espetacular, não foi exuberante, nada disso. Mas não dá pra descartar um resultado de vitória fora de casa contra um time que não é qualquer adversário que vá em Salvador tirar ponto do Bahia. O Bahia é organizado, gente. Tem bons jogadores. Esse Conte, zagueiro, me agrada. Eu gosto dele. O meio campo do Bahia, o meio campo com ali Tassiano e Rodriguinho aqui do lado. Você vê que um tá no meio, um tá na ponta esquerda. Mas eles variam o tempo inteiro. O Tassiano apareceu como ponta várias vezes, o Rodriguinho invertendo com ele. No segundo tempo, algumas mudanças foram feitas pelo dado cavalcante e o desenho ficou um pouco diferente. Mas na etapa inicial era assim. O Rossi pra um jogo de transição em contra-ataque funciona. O Gilberto pra mau atacante não serve. O Daniel, esse volante pra direita, o meia pra direita, me agrada. Era jogador da Fluminense. Então o Bahia tem coisas boas ali, tá? O Inter não ganhou de um time, acho eu pelo menos, que não vai brigar pra não cair o Bahia. Posso até estar enganado. Mas o Inter ganhou de um time interessante. Time que tem que ser aplaudido, observado, de uma forma assim diferente. O Bahia não é time que vai fazer feio no Brasileirão, não. Acho eu pelo menos. Bom, posto isso, gente. Dois alertas pra fechar o vídeo, porque já estamos nos alongando demais. Primeiro alerta. Sem imediatismo, tá? Imediatismos, tá? O Osmar Loss, ele não é o melhor técnico do mundo. O Osmar Loss tem trabalhos muito ruins feitos no Juventude, no Guarani, no Corinthians. Ele não virou o melhor técnico do mundo do dia pra noite. Então depois do jogo, na transmissão da Rádio Guaíba, eu ouvi vários recados do tipo Põe o Osmar Loss, efetivo o Osmar Loss. Não. Calma. Continua atrás de técnico. E outro alerta, que é muito importante, o Daniel fez uma grande defesa no primeiro tempo, o Matheus Teixeira fez uma grande defesa no segundo também. O jogo poderia acontecer outros gols no jogo sem nenhum problema. Mas o gol do Inter surge de um pênalti que não existiu. O Edenilson mentiu no intervalo quando ele disse que o goleiro do Bahia disse pra ele que foi pênalti. O goleiro do Bahia não disse. O Twitter oficial do Bahia foi muito firme em deixar isso claro. Não só o goleiro não disse, como o goleiro foi no juiz pedir pra não marcar o pênalti, pra voltar atrás. Inclusive recebeu o cartão amarelo por isso. Então assim, não foi pênalti do Matheus Teixeira no Edenilson. O pênalti foi mal marcado pela arbitragem. Foi um absurdo o VAR não ter chamado pra rever esse lance. Então mesmo com a vitória que tem que ser aplaudida, que tem que ser dito que a vitória foi legal, que o Inter jogou melhor do que vinha jogando, fica esse alerta de mais um erro de arbitragem no futebol brasileiro. A banca paga, a banca recebe, mas não vamos nos esquecer disso lá na frente também. Tá certo, pessoal? Inscrevam-se no canal, deixem o like no vídeo e vão navegando por mais conteúdos por aqui. Valeu! Inscreva-se no canal,